Cooperativa é uma organização de pessoas unidas pela cooperação e ajuda mútua, administrada de forma democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais comuns a todos. Em Porto Alegre, a Cooperativa Girasol oferece aos consumidores produtos orgânicos da agricultura familiar, promovendo o comércio justo e o consumo consciente. Frutas, hortaliças, sucos, grãos, bolos, pães e biscoitos. São alimentos orgânicos, agroecológicos e artesanais da agricultura familiar comercializados pela Cooperativa Girasol. Uma cooperativa de comércio justo e consumo consciente, que busca organizar consumidores nos grandes centros urbanos, consumidores organizados por seus núcleos de trabalho, por seus núcleos espaços de moradia, condomínios, bairros, ruas, territórios, numa perspectiva de poder tornar mais acessível o alimento orgânico, o alimento agroecológico, o alimento produzido pela agricultura familiar a um preço justo, justo para o consumidor e justo para quem produz, sem os processos de atravessamento de terceiros, numa interação mais direta entre o consumidor e o agricultor. Nós trabalhamos também com empreendimentos de economia solidária. Então, a perspectiva de a gente poder se organizar nesses espaços também para fazer as discussões sobre o que é a produção de alimentos, o que são alimentos com qualidade nutricional, com sabor, sem o uso de agrotóxicos também no seu processo de produção. O nome é o mesmo da flor que acompanha a trajetória do sol. Mas na cooperativa, girassol tem mais um significado, girar solidariedade. Girassol com S, nós constuímos no debate da fundação da cooperativa, na ideia de girar solidariedade. Então, acho que remete a essa ideia de uma cooperativa em movimento, de uma cooperativa que estimula a prática da solidariedade em todas as suas dimensões, na relação com o produtor, na relação com o consumidor, e sempre pensando nessa dinâmica de movimento. Então, acho que vem muito nessa perspectiva do girar solidariedade. E também remete às nossas cores, à nossa identidade também ao girassol, a ideia do grão, da flor, do girassol, como um alimento também rico e que radia, que segue as energias boas. A cooperativa girassol recebe produtos de cinco cooperativas da agricultura familiar, duas agroindústrias e três empreendimentos de economia solidária de diversas regiões do estado. Os produtos chegam até aqui à sede da cooperativa, em Porto Alegre, onde é feita a separação dos pedidos. Na separação, você percebe que tem que ter o cuidado ali, para você dar o melhor produto para o cliente. Eu acho que foi isso que me incentivou a colaborar com a cooperativa. Com foco na produção orgânica de alimentos, a cooperativa dos produtores orgânicos da reforma agrária de Viamão, a Cooperave, é uma das que fornecem os produtos para girassol. Essa parceria, para nós, é muito gratificante, porque nós sempre buscamos ter essa relação direta entre quem produz e quem consome. E sempre que você consegue diminuir a distância, para o alimento chegar até a mesa de quem consome, isso são os dois lados que ganham. Diminui-se custos e a qualidade sempre tem uma garantia muito maior. Para realizar a compra, é preciso fazer o pedido pela internet através do site da cooperativa. www.copigirassol.com.br www.copigirassol.com.br Girasol com um S, que é de gerar solidariedade. Então, pode encontrar lá na aba produtos, toda a oferta, são mais de 180 itens ofertados hoje. O consumidor monta o seu pedido até terça-feira, meia-noite. E ao finalizar a compra, ele escolhe um dos pontos de entrega para retirar os seus pedidos. Um processo também bem simples de poder, enfim, acessar o alimento, às vezes no seu espaço de trabalho ou, enfim, num local próximo da sua moradia. Um dos pontos de entrega das compras programadas é o escritório central da Emater. A gente procura sempre alimentos com maior qualidade. E essa é a oportunidade que a gente tem, através de sócios da cooperativa, né? Adquirir esses produtos, né? Porque, além da facilidade da gente poder acessar durante a semana para ver o que precisa dos produtos, né? Pois tem a oportunidade de vir aqui, né? Buscá-los e utilizá-los. A gente estando aqui, né? Também estimula os demais colegas a participarem aqui e, principalmente, estimular os agricultores, né? Que é uma oportunidade que eles têm de comercialização, né? Álvaro, tu já tinha comprado outras vezes aqui na cooperativa? Sim, já várias vezes, né? Desde que eles tomaram a iniciativa de nos trazer os produtos aqui, a gente está prestigiando essa iniciativa bem interessante. É a nossa missão, né? Enquanto é materna, incentivar a produção, a comercialização, né? E, principalmente, essa comercialização direta, né? Onde o produtor também tem um retorno maior. Qual é o diferencial dessa compra programada? A compra programada, ela já traz o recurso para o agricultor, porque o agricultor vai colher o seu produto já sabendo que está vendido. É diferente de uma feira livre, onde ele vai colher, vai trazer o produto e depois vai saber se vai vender. Na compra programada, ela vai trazer direto o produto já vendido, sabendo que o recurso vai estar já disponível para ele no momento que ele recebe da GiraSol, né? Os seus pedidos. É uma mudança no hábito de consumo, né? Onde, normalmente, a gente vai aos mercados, às feiras, daí pensa o que vai consumir. E, nesse modelo, a gente tem que pensar antes o que vai consumir, durante a semana, e faz o pedido. Então, dessa forma, também melhora a qualidade da sua alimentação, né? Uma vez que você pensa antes o que vai estar consumindo. Durante a programação da Semana do Alimento Orgânico, foi lançado o Núcleo de Consumidores, uma parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Rural, a SDR, Emater e Cooperativa GiraSol. A parceria, né, ela faz parte do nosso trabalho, do dia a dia, que nós executamos o programa de extensão cooperativa, a gente faz o apoio à gestão de várias cooperativas, e no caso da GiraSol, um trabalho inovador, porque se trata de uma cooperativa de consumidores, uma experiência que nós ainda não tínhamos. E a questão do núcleo de consumidores, faz parte do plano de negócios que a gente propôs para a cooperativa, né, para ampliação de mercado, e ao mesmo tempo ela atende uma série de necessidades. Como a cooperativa GiraSol, ela adquire produtos de outras cooperativas que são atendidas pela Emater, tanto na parte de gestão, quanto na parte de produção, pelos colegas dos escritórios municipais, a gente acaba viabilizando o canal de comercialização. Então, a gente amarra lá a questão da produção, lá no campo, amarra a questão da logística e a questão da comercialização fazendo chegar até o consumidor final através de um circuito curto. É uma experiência extremamente interessante e que tem chance de ser replicada em vários centros, várias cidades, né, de porte médio, principalmente, que hoje o consumidor está um pouco longe do produtor. Acho que é uma experiência que pode ter uma viabilidade muito interessante e que eu vejo que a extensão rural pode se apropriar dela e fazer essa replicação. A Emater estava trabalhando mais no sentido de produzir alimentos e agora avançamos nos últimos anos a partir da instalação das unidades de cooperativismo na Emater, de outros ramos do cooperativismo que têm tudo a ver com o trabalho dos agricultores, que é o nosso objetivo principal, porque fazem chegar no consumidor e a gente passa a fazer parte do destino dessa produção, inclusive o nosso próprio pessoal técnico adquirindo esses produtos de qualidade, de origem conhecida, que a gente fala tanto durante o nosso trabalho para a sociedade e agora nós estamos dentro disso, inseridos nisso diretamente e participando de forma objetiva de toda a cadeia.